Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dias desses me liga um amigo meu à noite, perguntando indicação do oftalmologista. Olha o que aconteceu, um funcionário dele, o prestador de serviço dele, se queimou com o aparelho de solda. Só quem já se queimou com o aparelho de solda, como eu, eu sei exatamente a dor que é isso. E não tem solução, é procurar um profissional imediatamente. A melhor coisa já é ir direto para um PAC, pronto-socorro, procurar um profissional. Mas o que ele queria, é porque ele tinha visto um anúncio de uma ótica oferecendo consulta grátis. A gente já falou isso em outros vídeos, e não existe isso, consulta grátis não existe. O que existe é venda casada de óculos. Eu prontamente arrumei contato de oito clínicas para eles, que repassam para nós um preço mais em conta. E falei, você agenda direto com eles, negocia com eles. Eles repassam o preço para nós, você vai lá, agenda e marca o horário particular e paga direto com a clínica. É super transparente, não é venda casada. Mas tome muito cuidado, sempre que for usar equipamento de trabalho, procure usar os EPIs corretos. O olho nosso só temos dois. E depois que efetou, muitas vezes não tem volta, não tem o que fazer. Perde a visão mesmo. Então você que é empregador, você que é empregado, se preocupe com a segurança no trabalho, com a segurança sua e com a saúde visual. Fica aqui uma dica do Eduardo Hortolan, responsável do Tecnológico Curitiba. Se você gostou desse conteúdo, se já aconteceu algum caso com vocês, comente e compartilhe com seus amigos. Estamos em Cascavel, em dois endereços. Na rua Rio Grande do Sul 928 e no Calçadão no Brasil, ao lado de Racheiro. Valeu, grande abraço.